Tá aí procurando notebook para estudar ou trabalhar agora em 2023 e não está querendo pagar caro? Então calma, calma que nesse vídeo eu vou te mostrar 5 notebooks para você adquirir por até 2 mil reais. Então bora lá! O primeiro que eu quero aqui te mostrar é o Samsung Buck com esse final de códigozinho bem aqui, o KP3BR. E todos os notebooks que eu irei trazer aqui, vai ter link na descrição e também no primeiro comentário fixado para você assim conseguir adquirir sem dor de cabeça, tudo produtos na Amazon, tá bom? Porque para mim é uma das lojas mais confiáveis para você adquirir e por um bom preço. E esse notebook está por 1.849 reais no momento em que eu gravo esse vídeo, que na minha opinião acaba sendo uma opção legal. Por quê? Porque nós temos aqui o Celeron 6305, que entre os notebooks da lista acaba sendo uma das opções mais interessantes, não somente em preço, mas também em processamento, né? No seu desempenho comparado aos outros modelos, sem falar também que ele vem com SSD de 256 GB. Então você vai ter um espaço bem legal aí para você utilizar, seja para estudar ou para trabalhar. Então ele acaba até sendo, nos aspectos em desempenho e armazenamento, o melhor notebook aqui da lista, com uma tela Full HD. Já temos aqui também o Windows 11 presente. E no caso aqui desse Windows 11, ele é o Windows 11 Home, tá bom? Então você tem aí um notebookzinho bem legal. Olha só, temos aqui um teclado também já numérico, então você tem esses atalhos para poder digitar aí um pouco mais rápido, caso precise. Então é uma vantagem legal de termos esse notebook aqui na lista. Agora, os próximos que eu quero aqui te mostrar são dois da Acer, que são da Acer Aspare 3. Então esse é o primeiro modelo com o final C1W1. E o outro modelo vai ser esse daqui com o final C7E8, tá bom? E quais são as diferenças entre eles? Não são tantas assim, mas vamos lá. Ambos vêm com uma tela de 14 polegadas, Full HD. Temos também a SSD de 128, 4 GB de RAM. E o que é legal dessa RAM é que é uma velocidade de 2933 MHz, tá bom? Então é uma velocidade bem legal. Embora o processador aqui presente, que é o N4500, ele é um pouco inferior ao modelo lá que eu te mostrei da Samsung. E a diferença que nós temos aqui é que esse Windows aqui, ele é um Home. Enquanto o outro é o Windows 11 Pro. Então você acaba mesmo pagando mais barato tendo o Windows 11 Pro, enquanto o outro vai ser o Home. Ambos os modelos, eles não têm teclado numérico, tem que levar isso em consideração. Se você necessita disso, ou compra um teclado, ou olha as outras opções aqui da lista. Mas é um notebook pequenininho, tem um tamanho um pouco mais compacto, uma tela um pouco menor. Só que com uma qualidade melhor. Se você está procurando ali uma tela melhor para filmes, para até edições de fotografia, que nenhum desses notebooks necessariamente são indicados para isso. Mas se for o caso, se você quiser ainda se arriscar um pouco, esses dois modelos, eles vão fornecer uma qualidade de imagem superior. Porque essa tela, ela é do tipo IPS, que tem uma qualidade de contraste e brilho superior aos outros modelos. Mesmo que não seja propriamente para designer, você ainda consegue aí se arriscar melhor, se quiser, com esses modelos do que os outros modelos aqui da lista. Então fica de olho nesse ou nesse outro modelo aqui, caso tenha interesse em adquirir. Esse preço está bom, viu? Esse precinho aqui de R$1.499 e R$1.599, vale a pena você pegar. Mais do que isso, não te indicaria muito. Aí seria melhor talvez já partir para aquele da Samsung. Mas temos outros modelos ainda para aparecer aqui. E um deles é o Lenovo Ideapad 3i. Ele vem com um processador da Celeron, tá bom? Mas olha só, nós temos aqui uma tela de 15.6 polegadas. Esse é o código, tá? Para você conseguir identificá-lo, embora vai estar aí na descrição para você. Então é o Celeron 4020. Temos também memória RAM de 4 GB, só que ela não tem essa mesma velocidade que encontramos lá no da Acer. Porque aqui nós temos uma velocidade de até 2.400 MHz, embora nem fiquem apresentando aqui para a gente. Essa é a velocidade dele. O que é legal aqui é que a gente também consegue colocar uma memória de até 20 GB, que é algo bem legal, né? Melhor aí para você ter uma expansão aí dependendo do desempenho que você necessite. Uma memória a mais vem a acalhar. Mas ele também é o mais limitado, né? Apenas 128 GB de SSD. É bom que nós temos o Microsoft também personal por um ano. Aqui presente, uma tela grande. Só que essa tela não é Full HD, tá? Essa tela é HD. Levem-se em consideração aquilo que eu disse. Sobre a qualidade para dependendo se for para design o seu trabalho. Não digo também nenhum deles para jogos, tá? Eles são bem básicos para você utilizar para essa finalidade. E nesse preço, vale a pena você dar uma olhadinha, então, aí por R$ 1.599, com também teclado numérico, no IdeaPad 3i da Lenovo. Agora, o outro modelo que eu quero aqui te mostrar é esse bem aqui da Positivo, o Positivo Motion. Só que se eu coloco aqui, ó, Positivo Motion, olha só, verifica aqui junto comigo o que acontece. Se você não clica no link e quer procurar depois por conta própria, você percebe quantos Positivo tem, aí você pode, às vezes, até clicar num Positivo aqui errado, achando que está comprando o mesmo que eu estou te indicando e acabar pegando o notebook inferior. Ah, tá mais barato, tá melhor. Não, tem que ser certinho, tem que ser aquele modelo indicado que, no caso, venha a ser esse com o final AX e já vai estar na descrição para você. E ele, por que eu trouxe ele aqui? Porque nós temos alguns diferenciais, não necessariamente em desempenho, mas em funcionalidades. Uma que já está aqui bem presente é a publicidade que a própria Positivo traz, que nós temos aqui o primeiro notebook que vem com a Alexa integrada. Deixa eu colocar aqui numa imagem legal para você ver. Olha só, essa imagem aqui, ela mostra para a gente, ó, o teclado da Netflix, da Alexa e também do YouTube. Então, você tem a Alexa e ainda esses outros atalhos para abrir. Não é uma Smart TV, mas temos funcionalidades como um botão para entrar já diretamente nesses streamings aqui pela Positivo. Então, o que é legal dele? Nós temos o Windows 11 Home, então já vem com o Windows 11 atualizado. Nós temos um SSD um pouquinho inferior, tá? É de 120 e não de 128. E ele também é o notebook mais leve de todos, tá? Ele só vem com 1,3 kg, o que é algo bem legal, principalmente se você necessita trabalhar ou estudar. Se locomovendo com o notebook, você consegue colocar na mochila e não pesa tanto quanto os outros, embora a diferença não seja tão grande assim, saiba que ele sai na frente, ele com 1,3, alguns com 1,6, 1,7, então você já acaba tendo esse diferencial com você. O processador acaba sendo praticamente a mesma coisa dos outros, que é o N4020, só que a velocidade não é tão grande coisa assim, ele vem com 4 GB de RAM, é DDR4, não recomendo nenhum desses modelos que vem com 120 e 128 GB de armazenamento para você que necessita guardar dados dentro do notebook, e sim para mais trabalhos que têm a ver com a nuvem ou trabalhos em arquivos que não ocupem tanto espaço, como um Excel, como um Word da vida, mas para você guardar foto, coisas de vídeo, coisas assim, vai no da Samsung Buck, que pelo menos nós temos lá 256 GB de SSD, e fica mais viável do que utilizar esses outros modelos com SSD inferior. E olha só, não adquira por esse preço de R$1.899, viu? Eu te indico mais quando estiver na faixa de R$1.599, R$1.600, e até R$1.700, mas mais do que isso, não adquira, não acho que vale a pena não, esse é a funcionalidade, ou até propriamente o peso, se você levar em consideração como realmente um ponto favorável, importante, não é o diferencial para você pagar tanto nesse notebook, te indica que iria mais você pegar o Samsung VivaBug. Mas agora que você conhece essas opções, conta aí para mim, qual deles você está mais interessado em adquirir? Deixa aí no comentário, eu quero saber a sua opinião, e também peço para você dar o seu like, sabe? Essa imagenzinha que tem um joinha, clica em cima dela, ela ajuda para que outras pessoas também consigam encontrar esse vídeo, o YouTube entender que esse vídeo é bom, e elas também conhecerem notebooks bons em agora, em 2023, para poder adquirir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa então aí o seu like, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.